Ei, morena mostra que tu é treinada, faz o movimento pra estigar os quebrada Tira tua braba que pra tu nós bate palma Vai jogando nessa busanfa, bate a bunda, bate na disputa das fotranca Vai jogando nessa busanfa, bate a bunda, bate na disputa das fotranca Aê DG, aumenta a velocidade dessa sancora, vai! Vai jogando, vai sentando, vai jogando Vai que vai jogando, vai jogando Vai sentando, vai jogando Oi, vai